Olá, aqui é o Denilson Barbosa e hoje eu quero discutir com vocês um assunto que é o seguinte O que é ser um bom professor de inglês? É muito comum ouvir comentários do tipo que algum professor é bom professor porque explica bem, porque explica direitinho as pessoas usam muito essa expressão Então normalmente as pessoas veem esse tipo de qualidade no professor a sua clareza ou a sua capacidade de explicar algo bem Só que tem uma questão que é a seguinte Quando se trata de aprendizado de idiomas ou melhor, de aquisição de um idioma, de aquisição de uma nova língua Essa característica de explicar algo muito bem de ser didático ao explicar bem alguma coisa ela não é suficiente para proporcionar ao aluno a aquisição do idioma Porque um idioma não é como uma disciplina tal como matemática, por exemplo em que você precisa de raciocínio de uma explicação para entender um determinado cálculo ou talvez um procedimento, por exemplo em que você precisa de uma explicação passo a passo para realizar um procedimento Então essas coisas sim, quando você tem um professor que explica bem que explica com clareza, com objetividade isso talvez seja suficiente Mas o que falta então? O que o professor precisa fazer? O que ele precisa oferecer para ele ser um bom professor de inglês? Eu diria o seguinte Para ser um bom professor de inglês uma das coisas mais importantes é oferecer ao aluno as experiências adequadas para que ele possa vir a adquirir o idioma Então, como assim? Como oferecer as experiências? Vamos dizer, oferecer as experiências e as práticas necessárias para que ele possa adquirir o idioma Para isso ficar mais claro é importante mudar o ponto de vista sobre o aprendizado de idiomas Pelo seguinte Não é o professor quem ensina a língua O professor não tem como ensinar o idioma para você Quem aprende o idioma Quem adquire o idioma é você através das experiências que você tem com aquele idioma E essas experiências podem ser de diversos tipos Pode ser através da leitura Pode ser através do quanto você escuta de áudio Pode ser através de diálogos Sejam eles na sala de aula Sejam os diálogos na realidade No dia a dia Numa situação concreta Ou na própria simulação de diálogos Ou até mesmo através dos filmes, séries Ou diversos vídeos que você pode encontrar pela internet Então, o professor O bom professor de inglês Não somente de inglês Mas o bom professor de idiomas Ele tem que oferecer ao aluno orientação E ajudá-lo com as melhores práticas possíveis Para que o aluno possa criar o seu próprio método de inserção no inglês As suas próprias técnicas Para inserir o inglês no cotidiano do aluno Então, essa parte é extremamente importante Porque, considerando que a língua é uma habilidade E você precisa de praticar essa determinada habilidade Para adquiri-la Você precisa ter Essas práticas Ou essas experiências com o idioma Você precisa se expor ao idioma E é isso que um bom professor de idioma Deve fazer com seus alunos O professor de idioma Que simplesmente explica bem Um conteúdo Um determinado elemento de gramática Ele ainda pode deixar a desejar Caso ele não ofereça essas experiências Adequadas para os alunos Então, isso muda bastante o ponto de vista Do que é ser um bom professor Ou do que é um bom professor E também muda o ponto de vista Do que é ser aluno Do papel do aluno Então, você como estudante de uma língua estrangeira Tem que perceber também Que a sua aquisição da língua Vai ocorrer com base na sua experiência Na experiência que você tem com o idioma E não basta você ir para uma sala de aula E ouvir uma explicação bem dada Um conteúdo bem explicado Então, essa mensagem Essa concepção Traz uma questão importante Que é o fato de todos aqueles Na posição de alunos Tem que buscar esse tipo de experiência Buscar seu próprio método De imersão no inglês Trazendo o inglês para o seu cotidiano Bem, pessoal Então, essa é a dica de hoje E se você gostou dessa dica Eu peço que você se inscreva Aqui no meu canal Para que você possa receber As outras dicas em primeira mão E também não deixe de compartilhar os vídeos Você pode ajudar outras pessoas Compartilhando as minhas dicas Bem, pessoal Então, obrigado por assistir o vídeo E nos vemos na nossa próxima dica de inglês Até lá